e bom dia gente tudo bem com vocês começando mais um vídeo nesse canal eu tava editando os vídeos que eu tava fazendo e reparei que esse eu não dei bom dia eu não iniciei um vídeo e não fiz a abertura com vocês então vim aqui acabei de chegar da academia tô com o look ainda da academia então acabei de chegar agora tô fazendo um pãozinho aqui me condena mas eu cheguei na fome aí eu vou comer esse pãozinho aqui agora e já começar com vocês aí hoje o vídeo vai ser curtinho né vai ser uma decoraçãozinha linda que eu fiz para a minha sala tava tendo alguma coisa branquinha então eu fiz essa decoração com canudinho de papel vocês vão ver tanto ficou lindo e fácil de fazer tá bem facinho gastando pouco uma decoração fácil fácil bem linda para vocês tá e eu mostrei eu arrumando aqui o quintal vou plantar fiz uma plantar pronteio algumas coisinhas ali para dar uma decorada vamos lá que vocês vão ver vai lá para o vídeo Oi gente acabei de cortar aqui todo o mato tiririca que tava grande demais cortei tudo essa parte que tá bem seca tá vendo ó por causa da tiririca que deu espero que essa grama venha crescendo aqui para igualar tudo e eu vou fazer uma coisinha bem naquele cantinho ali vou mostrar para você tá vou plantar ali algumas galhas desse daqui ó lembra que eu cortei aí eu coloquei aqui na água vou pegar elas três delas e vou plantar ali para lá que eu vou mostrar bom gente mostrar para vocês onde eu resolvi colocar esses galhos acho que vai ficar bem bonito vou colocar aqui ó nesse ponto aqui no meio e um lá na pontinha vai ficar bem bacana e olha o resultado aí eu tô apaixonada vou mostrar para vocês é meio escurinho já aqui mas olha coloquei eles aqui vou ficar do lado de cá para mostrar melhor que eu sei gente ficou assim ó amanhã eu mostro para vocês melhor com a claridade mas eu gostei bastante amanhã eu mostro bom gente falei para vocês que ia mostrar né eu plantei até uns uns dois dias já e tá começando a cair as florzinha lá de as folhinhas né de baixo porque como a gente planta vai até aterraizar algumas folhinhas caem mesmo coloquei ali minha salambaia e a minha plantinha ali para poder pegar uma chuvinha porque tá chuvinha boa aqui e ficou assim ó pegar aqui de longe que para vocês verem então essa é a entrada ou então quando crescer vai ficar bem legal bem bonito é pela câmera assim não mostra né tão bem mas eu gostei bastante deu uma decoradinha aqui nessa entrada nesse corredorzinho aqui e ficou maravilhoso depois depois eu vou colocar um alguma coisa para ela poder ficar em pé sabe uma tela ficar bem firme ela ficou meio caidinha mas eu gostei demais então ela crescer mais vai ficar mais bonita ainda né e o restante eu quero ver se eu coloco em vasos para colocar nesse corredor aqui ó eu vou colocar uns três vasos assim com ela plantada nesse corredor também que sobrou mais ele então eu quero plantar então por enquanto vai ficar assim tá devagarzinho a gente vai ajeitando por aqui então vamos lá para nosso dia a hora eu utilizei aí para esse projeto uma latinha de salsicha pode ser um vidrinho também qualquer coisa que vocês tiverem e uma fita dupla face da tec bond para ajudar a pregar e melhor né na latinha gente eu tô usando é canudo de papel daqueles branquinhos é bem simples de achar aí e é só ir passando a cola quente em volta né e em cima também para ficar bem coladinho faz a volta inteira e fica esse luxo gente você pode colocar uma plantinha aqui com arraso e olha o resultado gente na decoração olha que lindo que ficou coloquei uma plantinha verde aí para ficar bem bonitinho né e quem disse que isso aí é canudo de papel ficou lindo eu amei arrasou aqui na decoração aqui de casa e mais ideias essas vão vir por aí então se você gosta de tipo de vídeo deixe seu like se inscreva compartilhe e até o próximo vídeo tchau tchau